Música Começamos esta edição trazendo as atividades das comissões na Assembleia. Os deputados da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais se reuniram hoje para falar sobre a situação dos migrantes e refugiados no Paraná. A história da humanidade foi feita através de migrações. As ondas migratórias mudam os principais pontos de partida, de chegada e as direções. Mas elas sempre acontecem. O Brasil e com grande força o Paraná tem recebido cada vez mais migrantes e refugiados. E para atender as demandas dessa população, a Assembleia Legislativa realiza trabalhos dentro da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais. Desde 2011, o Paraná disponibilizou mais de 300 vistos de permanência a migrantes vindos principalmente de outros países da América Latina e do Haiti. Estima-se que cerca de 40 mil haitianos estejam no Brasil e que 10% deles morem no Paraná. É uma discussão que já vem, é... sido parte da pauta há algum tempo, né? E hoje, então, nós decidimos convocar os experts no assunto para que nós possamos conversar e discutir possibilidades do que pode ser feito aqui na casa, enquanto legisladores, como é que a gente pode administrar a situação dos imigrantes e refugiados com a maior cautela possível. Além de resolver os problemas dos que vêm, a Comissão discute sobre a revalidação dos diplomas do exterior, que interessa também aos brasileiros que concluem cursos em outros países e precisam do reconhecimento no Brasil. A questão tanto de validação quanto de reconhecimento de diplomas já está previsto na nossa LDB. E existem também resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Educação que normatizam a matéria em nível nacional. São dois procedimentos distintos. No que tange à graduação, nós temos a revalidação de diplomas. E no que tange à pós-graduação estricto senso, daí nós temos o reconhecimento. Assim que ele tenha o diploma obtido no exterior, ele entra com a inscrição na instituição competente e daí lá é feito todo o trâmite conforme a legislação preconiza. Esse processo é válido também para quem faz mestrado e doutorado no exterior? Sim, é válido também. Ah, daí é o processo de reconhecimento desse título.